Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para irmos ao vivo ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O ministro Diogo Oliveira conversa com jornalistas sobre o plano do governo para desligamento voluntário de servidores públicos. Vamos acompanhar. ...91 que foi publicada hoje regulamentando a adesão ao PDV, redução de jornada e licença sem remuneração. Se puderem, por favor, colocar a apresentação, ajuda. Tem como melhorar um pouco a imagem desse negócio? A cor aí não está boa. Tem algum problema na projeção? Bom, vamos lá. É importante a gente mencionar que essas medidas, evidentemente, fazem parte de um conjunto muito mais amplo de medidas que nós temos tomado no sentido da melhor qualificação das despesas, redução de gasto e maior eficiência no gasto público. São medidas que começaram logo no início do governo, com a redução de mais de 4 mil cargos, a transformação de cargos de livre provimento em funções exclusivas de Estado, a adoção de modelos diferentes de gestão, de compras, por exemplo, no caso do transporte de servidores, o chamado Taxi-Gov. Nós fizemos também agora a redução do auxílio moradia, temos implementado um programa de alienação de imóveis para reduzir as despesas do governo com aluguel, principalmente. Fizemos a expansão dos sistemas eletrônicos para reduzir a burocracia, reduzir tramitação de papel no governo. Estabelecemos o decreto da desburocratização, que, de maneira bastante sintética, significa que o cidadão não deve apresentar nenhum tipo de documento, certidão, atestado ou qualquer outra coisa, que seja fornecido pelo próprio governo em outro órgão. É um princípio de atuação de modernização da gestão pública que levará tempo para ser implementado. Mas é esse o princípio com o qual nós estamos trabalhando, temos alguns projetos pilotos nessa área, e isso vai se disseminando pela administração pública. Estamos desenvolvendo uma plataforma de cidadania digital, onde todos os serviços públicos serão inseridos, para acesso digital, o que reduz custo de operação e melhora a qualidade do serviço. Além disso, há uma série de medidas que também nós adotamos para controlar as despesas de custeio, que resultaram, principalmente, em um acumulado até, no primeiro semestre desse ano, uma redução real de 7,2% nas despesas de custeio. E, além disso, as agendas de grandes reformas, como o caso da reforma da Previdência, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Em suma, a nossa agenda fiscal, ela pressupõe uma transição do ajuste de curto prazo para uma reestruturação, uma reforma fiscal de nível estrutural, visando, principalmente, reduzir a proeminência das despesas obrigatórias e ampliando espaço para o gasto de qualidade e o investimento do governo em áreas fundamentais. É evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem, e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. Aliás, uma participação que já é quase o dobro da média de países com uma população até mais velha do que a nossa, os países da OCDE, por exemplo, tem uma média de despesa com Previdência aproximadamente 50% da nossa. Mas a despesa de pessoal ativo é a segunda maior despesa do governo, representando 12%, e, portanto, é preciso também modernizar a gestão de pessoas com o objetivo de aumentar a eficiência do setor público e, principalmente, alinhar as condições de trabalho e as ferramentas de gestão do governo federal com as utilizadas no setor privado. Principalmente, esses instrumentos que nós estamos aqui colocando, como a redução de jornada, a promoção por mérito e a remuneração compatível com o mercado de trabalho privado. É importante mencionar que esses instrumentos que foram regulamentados hoje são instrumentos voluntários. Haverá, evidentemente, uma campanha para adesão, haverá todo tipo de esclarecimento, e vamos incentivar as pessoas que façam adesão, até porque os níveis que nós temos hoje são muito inferiores a outros países de adesão a esse tipo de instrumento de gestão de pessoas. Mas, ao fim e ao cabo, são instrumentos voluntários. As pessoas não são obrigadas a aderir ao PDV, nem à redução de jornada, nem à licença incentivada. Mas são medidas que nós vemos que são, neste momento, as únicas capazes de reduzir a despesa com o estoque, porque nós não temos, evidentemente, a possibilidade de fazer demissões como o setor privado. E, aliás, a experiência do governo Collor, por exemplo, não foi muito exitosa, uma vez que, posteriormente, as pessoas acabaram sendo reincorporadas por decisão judicial e por medidas legislativas posteriores. Nós não estamos reduzindo salários, nem progressões, nem demitindo servidores, embora a situação fiscal do país seja grave, seja uma situação extremamente grave. E é bom frisar sempre que nós não estamos, com essas medidas, buscando responsabilizar os servidores federais pela crise fiscal. Eu já falei muitas vezes sobre isso. A despesa de pessoal do governo federal esteve estabilizada em percentual do PIB nos últimos anos e continuará, nas nossas projeções, estabilizada em termos reais, em termos de participação do PIB, em torno de 4,1%, 4,2% do PIB. Então, não se pode culpar os servidores, a despesa de pessoal do governo, pela crise fiscal. Há, evidentemente, como eu disse, uma questão de tamanho. A despesa de pessoal é a segunda maior despesa e é evidente que nós precisamos estar sempre atentos a essa despesa. Mas temos sempre que buscar compreender que a maior despesa, e a que tem crescido e que não está controlada, é a despesa da Previdência. O caso do PDV, a nosso ver, não pode ser confundido com as demissões que foram feitas nos anos 90, porque, como eu disse, naquela época foram demissões unilaterais e que acabaram redundando em prejuízo. E o servidor está sendo, ao servidor estão sendo oferecidas opções, e ele pode, inclusive, aderir progressivamente a essas opções. Ele não precisa optar por uma e não aceitar a outra. Bom, é evidente que, se ele optar primeiro pelo PDV, ele depois não vai poder adotar as outras. Mas ele pode ir gradualmente seguindo, faz uma redução de jornada, depois faz uma licença por um tempo, e depois, ao final, se for o caso, ele pode sair. Ou seja, essas opções não são excludentes. O nosso objetivo é dotar a administração de instrumentos de gestão compatíveis com instrumentos de gestão de pessoas disponíveis para o setor privado. Atualmente, apenas 0,5% dos servidores federais do Poder Executivo utilizam esse mecanismo de redução de jornada. Entretanto, no setor privado, isso é mais de 6%, e a média nos países da OCDE é mais de 15%. Portanto, há um potencial importante aqui de adesão a esse mecanismo. Pode. Então, pode passar ao próximo. Basicamente, é o gráfico com a informação que estava no slide, onde a gente coloca vários países e a participação pelo nível de redução de jornada. E aí, vê-se claramente que o Brasil está lá bem no início da tabela, enquanto que outros países têm níveis bastante mais elevados. Nós também anunciamos, e devemos lançar até o final do mês, uma reestruturação das carreiras do Poder Executivo. O diagnóstico é de que o salário inicial no serviço público está desconectado, incoerente com a realidade do país. O slide a seguir vai mostrar com clareza que não só há uma diferença muito grande, como essa diferença tem aumentado. E o segundo elemento é de que as nossas carreiras do serviço público estão muito curtas. Portanto, um servidor leva muito pouco tempo para sair do início até o final da carreira. Isso gera toda sorte de incentivos equivocados do ponto de vista de gestão de pessoas, na medida em que, uma vez atingido o topo da carreira, o servidor, digamos, perde a motivação de continuar progredindo na carreira. Ele já está no topo, não há mais nada para alcançar. E é preciso sempre que se dê, o tanto quanto possível, a progressão por mérito, e não simplesmente por decurso de tempo. Então, essa reestruturação está sendo finalizada, a preparação dos textos legais está sendo finalizada, até o final do mês nós devemos encaminhar essa proposta. Mas é importante explicar que essa nova estrutura se aplicará apenas a novos entrantes no serviço público. Os servidores atuais continuarão seguindo a tabela atual e as condições atuais na medida em que não há nosso interesse na redução dos salários, nem na quebra dos direitos adquiridos dos servidores. A convergência do salário inicial dos novos servidores com níveis praticados no mercado, então nós fizemos uma avaliação da equivalência das profissões mais recorrentes nas carreiras do governo e analisamos quanto é que essas carreiras ganham no setor privado. E também é importante explicar que essa reestruturação de carreiras não se aplicará aos professores universitários, porque, como eu já vou explicar, os professores universitários já têm um salário inicial de aproximadamente R$ 5 mil. Portanto, não há necessidade de alteração na estrutura da carreira dos professores universitários e, mais do que isso, é preciso ter como parâmetro o fato de que o que nós estamos propondo é algo que vai equilibrar as carreiras do governo no sentido de que nenhuma carreira vai ter um salário inicial maior do que o salário inicial de um professor universitário. Algo que hoje ocorre, mas que, a nosso ver, não é justificável continuar dessa maneira. Então, o próximo slide mostra exatamente a evolução dessa relação entre salário no governo e salário no setor privado. Então, você vê que o nível fundamental que lá em 1995 pagava no governo federal duas vezes o salário do setor privado, em 2015 alcançou 3,5 vezes. O salário do nível médio, que no governo federal era 1,6 vezes, ou seja, 160% do salário no setor privado, chegou em 2015 a 2,8. E o nível superior, que era 1,2, passou para 2,1. Ou seja, essa diferença não só já é bastante elevada, como tem crescido nos últimos anos. Também é importante mostrar que um salário inicial de 5 mil reais não representará uma... Ou melhor, que um salário de 5 mil reais, ainda assim, significa que, de início, um servidor público dessas carreiras de nível superior já vai iniciar a sua carreira no serviço público no grupo dos 10% mais ricos da população brasileira. Segundo a nossa distribuição de renda, e todos sabem o nível elevado de concentração que há na distribuição de renda do Brasil, mas as pessoas que ganham mais de 5 mil reais por mês figuram entre os 10% mais ricos da população. Ou seja, ainda assim, a remuneração que está sendo oferecida será uma remuneração bastante significativa quando comparada à remuneração do restante da população brasileira. Bom, aqui é só para demonstrar o que eu acabei de falar, que o salário inicial de professor universitário hoje já é, na verdade, 5.130 reais, é o menor salário da carreira de professor universitário. A outra questão importante é que nós temos uma população de servidores que tende a se aposentar, nos próximos 10 anos, 40% dessa população. Portanto, há necessidade de reposição dessas pessoas, e, dadas as nossas restrições, nós não teríamos condição de fazer essa reposição com os níveis salariais atuais. Então, um dos objetivos dessa medida vai ser exatamente permitir que o governo faça a reposição desse pessoal que vai se aposentar ou que vai sair do governo, dessa maneira, permitindo que nós voltemos a ter autorizações de concurso que estão basicamente suspensos desde 2015. nós já estamos aí no terceiro ano sem autorizações de concursos de modo mais relevante. E, por fim, é claro, essa medida trará uma redução da despesa de pessoal ao longo dos próximos anos, que nós estimamos, tendo em vista esse nível de rotatividade do governo, que nos próximos 10 anos nós poderemos ter uma economia de aproximadamente 70 bilhões de reais através da reestruturação das carreiras, dessa maneira como nós pretendemos. nos próximos 10 anos, 70 bilhões de reais. Então, o que eu gostaria de salientar é o fato de que, em primeiro lugar, não estamos tomando medidas isoladas, pelo contrário, há uma sequência que vem desde o início da nossa gestão de atuação na qualificação do gasto, na melhoria da qualidade do gasto, na prevenção contra fraudes, como no caso do auxílio de doença, onde nós colocamos todos os beneficiários de auxílio de doença que estavam há mais de dois anos recebendo auxílio em processo de revisão, a integração de bases de dados, que vai permitir um controle quase que em tempo real da concessão de benefícios nos diversos programas do governo federal, medidas de gestão, medidas de restrição, e, por fim, nesse momento, medidas de reestruturação da gestão de pessoas. Ou seja, trata-se de um processo, digamos, de atuação em várias áreas, onde nós temos buscado sempre o mesmo objetivo, que é a qualidade do gasto público e a redução de despesas, particularmente despesas desnecessárias. Vou passar a palavra aqui ao secretário Augusto Chiba, para ele detalhar um pouco o conteúdo da portaria e, no final, a gente abre para perguntas. Boa tarde. Vou falar um pouquinho aqui, especificamente da regulamentação dos programas de desligamento voluntário, da jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho e também da licença incentivada. Projeção. Para outra página. Acho que está um pouquinho difícil de ler, mas acho que vocês receberam já o impresso. Não? Então... Distribui. Distribui. É melhor. Mas, aqui, especificamente, o que está falando aqui é o seguinte. Quem pode aderir? Então, porque o Ministério do Planejamento é responsável justamente para normatizar isso, para direcionar para quem pode aderir, porque a gente também não quer que o serviço público fique sem pessoal em algumas áreas que pode ter problema. Então, o servidor ocupante de cargo efetivo que pode aderir, mas também colocamos aqui um percentual máximo que pode aderir para algumas carreiras. 5%, no máximo, então, da quantidade total de cargos efetivos ocupados. Quais são esses cargos aqui que têm essa limitação de 5%? Advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Banco Central, assistente jurídico da Advogação Geral da União, o delegado da Polícia Federal, pilotos criminais federais, escrivão de Polícia Federal, agente de Polícia Federal, papiloscopistas e policial rodoviário federal, agente penitenciário federal e especialista em assistência penitenciária, auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Previdência Social e fiscal do trabalho, auditor fiscal federal agropecuário e integrante da carreira de seguro social e oficial de inteligência e oficial técnico de inteligência, agente de inteligência e agente técnico de inteligência. Então, esses daqui têm um limite de 5% no máximo. E a norma diz lá como que a gente vai regular isso. Só pode aderir, mas só até 5%. É, só pode aderir, tem um número de 5%. As demais carreiras podem aderir. É, as demais carreiras podem aderir sem ter o limite, mas só que esse, o gestor da unidade pode regular isso. Então, ele tem alçada para decidir se pode ou não. quanto à indenização, está previsto o pagamento de 1,25 salários por ano efetivo do servidor, que serão pagos, que essa pergunta tem muitos, falam assim, como que vai ser pago? Vai ser pago mensalmente no limite do salário que a pessoa recebe, da remuneração da pessoa. Então, se é 1,25, ele vai ter que receber 25% a mais de meses do que receberia. os peritos não podem aderir. Médico perito não pode aderir. Ah, está. Está certo. Está faltando, talvez, no slide, mas está aí no geral. Mas o médico perito do INSS não pode aderir ao PDV. Nem no 5%. Nem no 5%. A gente fica a única, sim. Até não cheiro. Não. Médico perito, zero. Tá. Só para esclarecer. Todas as carreiras podem aderir sem limite. Aquelas carreiras que foram citadas têm limite de 5% e a única que não pode aderir médico perito do INSS. Isso vai ser controlado pelo sistema, pelo CIAP, já. 5 primeiros vão poder. E tem um critério lá de como é escolhido. Pode ver lá na portaria. Bom, o próximo é jornada de trabalho reduzido. Jornada de trabalho reduzido, o servidor pode optar por reduzir de 8 para 6 ou 8 para 4 horas, 30 horas ou 20 horas semanais. E não poderão requerer aqui essa redução de jornada os integrantes das carreiras policial da Polícia Federal e peritos médicos previdenciários e supervisor médico pericial do INSS. E servidor sujeito à duração de trabalho diferenciada estabelecida em leis especiais. Esse daqui, por exemplo, tem os médicos. Os médicos, não esses peritos, eles têm um cargo horário de 20, 30 e de 40 horas já. Então, esses não podem aderir. Está certo? E tem outras carreiras também que têm esse tipo de jornada já estabelecida em lei. O incentivo, tem um incentivo de pagamento adicional de meia hora diária. Então, quem aderir para essa redução de horário recebe meia hora adicional. Então, quem aderir para seis horas vai receber seis e meia horas. Quem aderir quatro, quatro e meia horas. Incentivo justamente para a pessoa reduzir o horário. E também uma, acho que um incentivo também que está sendo dado permite desempenho de outra atividade profissional desde que não configure situação de conflito de interesse. Então, o anterior não permitia a pessoa ter outras atividades. Agora, nessa nova, há permissão para isso. E, finalmente, a licença incentivada sem a moneração. a licença é por um período de três anos a pessoa pode pedir e pode ser renovado, prorrogado por mais um período de três anos também. Quem são, quem não pode aderir? Integrante da carreira de perito médico previdenciário e supervisor médico pericial do INSS. Isso aqui também não pode aderir. O incentivo é o pagamento de três salários de remuneração, três remunerações para a pessoa aderir a essa licença. só que ele vai receber esses três salários, mas não pode voltar por três anos. As medidas são essas e estamos à disposição. O período da adesão para a licença incentivada é de hoje até 31 de 12 de 2018. 18. 18, é. Dá licença. O período tem 80 de dezembro de 2017. 17, isso. Licença é de 18. Redução de jornada não tem limite. Não, não tem prazo. Isso. Enquanto tiver portaria em lei, ela vai estar liberada. Eu queria saber se já tem um cálculo do impacto, principalmente dessa jornada reduzida, que eu acho que talvez seja o que traga mais impacto no sentido de redução de gastos. E se tem alguma estimativa com relação a isso e também se quando vocês pretendem enviar até as outras medidas. Só falta essa até o final do mês vocês vão mandar a estruturação de carreiras. As outras propostas também vão sair antes disso? Sim. Quando que? Sim. Bom, a medida do PDV, da remuneração, já foi publicada. É a medida provisória 792. Certo? Essas aqui, PDV, licença e redução de jornada, já foram objeto da medida provisória número 792. e o que será publicado portanto ainda é a reestruturação das carreiras e o adiamento dos reajustes que também deve ser publicado até o final do mês. Não, aí eu não sei, aí a Casa Civil e a Presidência é que decidem. Desculpa, o adiamento do reajuste que o senhor disse? Isso. Vai ser publicado até o final do mês? Até o final do mês também. E aquela questão da Previdência também? tudo isso tem que ser publicado até o final do mês. Não sei, aí a gente ainda vai discutir lá com a Presidência, a Casa Civil para definir qual é o melhor instrumento, porque isso não é a decisão nossa, aí quem decide é lá. adiamento, reestruturação e a Previdência e a Previdência tudo ainda vai ser publicado até o final do mês. Ministro, por que que, desculpa, Lorena, Estadão, por que que está demorando tanto em ver as MPs? Já foi um anúncio, o senhor já mostrou todos os dados, a da reestruturação eu entendo que ainda estavam sendo feitos estudos, mas, por exemplo, do adiamento do reajuste, por que que está demorando tanto em ser enviado, sendo que já disseram que já estava tudo pronto lá? Isso, já está bastante avançado, mas a necessidade de envio delas é dada pelo envio da mensagem modificativa do orçamento, então, provavelmente devem sair muito próximas. Não entendi. Não, jornada reduzida já está em vigor a medida provisória. Não, calma, é porque fizeram pergunta no meio aqui, eu ainda estou ainda. O que eu estava explicando é, essas medidas são necessárias para o envio da mensagem modificativa do orçamento, então, provavelmente elas serão enviadas muito próximo, talvez até conjuntamente, então, por isso que ainda não saíram. Quanto ao impacto, nós temos muita dificuldade de calcular o impacto dessas medidas, porque elas basicamente dependem de adesão espontânea dos servidores. Então, nós continuamos com aquela previsão inicial de que, no conjunto, no conjunto, elas representam uma economia de aproximadamente um bilhão de reais por ano. nós temos cenários para cada um e tudo, mas eu prefiro divulgar o conjunto que eu acho que nos dá uma margem de segurança um pouco maior. mais é muito complicado, muito difícil fazer essas pressuposições, porque depende da adesão. A nossa expectativa é que a maior parte do impacto realmente venha da redução de jornada, que parece ser mais interessante para os servidores, mais atraente. mas, de qualquer forma, a gente está mantendo aquela projeção inicial de que, no conjunto, elas representam aproximadamente um bilhão de reais por ano. Só complementando, ministro, o senhor falou que as MPs vão ser enviadas juntos com a mensagem modificativa. Isso vai ser só no final do mês? Vocês pretendem aprovar tudo que tem que provar antes até lá? Mudança de meta? A mudança de meta já foi aprovada e está para sanção presidencial, deve ocorrer nos próximos dias. Isso, aí junto com a mensagem modificativa da proposta orçamentária é que nós provavelmente teremos a publicação dessas medidas. E só mais uma questão, o senhor falou que vai fazer campanha para a adesão do PDV, como é que vai ser isso? Vai ser anúncio? O que vocês pretendem fazer? Vamos usar todos os mecanismos para divulgar a informação junto aos servidores e esclarecer qualquer dúvida. Então, provavelmente eles receberão mensagens através dos meios que nós já dispomos de contato com os servidores, através de contra-cheque, através de comunicados e sites na internet, tudo isso. Então, haverá um processo de divulgação e de incentivo aos servidores para adesão a essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas. para o governo. Próxima pergunta, Marta Bete. Ministro, eu queria saber se vocês têm separado o impacto dessa questão do PDV por estados. No estado do Rio, por exemplo, quantos servidores do Executivo Federal existem? E eu queria saber o seguinte, se vocês, aprovada a revisão da meta, o senhor tinha dito antes que isso era uma das medidas que o governo precisava para poder descontigenciar o orçamento, que isso aconteceria assim que a meta fosse alterada. No próximo relatório bimestral do dia 22, vocês vão descontigenciar e já tem o montante? Seria de 6 a 10 bilhões mesmo? Bom, a meta foi aprovada no Congresso, mas ainda não foi sancionada. Então, do ponto de vista estritamente jurídico, a meta ainda não foi alterada. A nossa expectativa é de que isso ocorra nos próximos dias e, sim, no próximo relatório nós vamos ter a revisão de receitas e despesas e a nossa expectativa é que haja um descontigenciamento pelo menos parcial daqueles 45 bilhões que estão contingenciados no orçamento atualmente. Nós tratamos disso em diversas oportunidades e sempre deixamos muito claro que haveria a necessidade desse descontigenciamento para manter o funcionamento regular dos órgãos da administração pública. Então, não se trata de aumento de despesa, trata-se apenas de redução do contingenciamento que, previamente, nós sempre deixamos muito claro que seria necessário fazer. Quanto ao valor, eu continuo também com aquela estimativa inicial de algo entre 8 e 10 bilhões de reais, entre 8 e 10 bilhões de reais nesse relatório. O do Rio, eu não me lembro aqui de cabeça, mas, assim, o nosso site agora tem um mecanismo automático, que é o painel de pessoal, PEP, onde dá para ver essas distribuições, composições, por Estado, por carreira, por órgão, do jeito que você achar conveniente, e é mais uma dessas medidas que nós tomamos em termos de transparência e de divulgação das informações do setor público. Assim, também, o painel de preços de todas as compras públicas, que eu tenho sempre que fazer a divulgação, porque é um instrumento importante de redução e de melhoria da despesa pública. Através da divulgação de todos os preços que são praticados nas compras públicas, a gente vai ter uma convergência desses preços, uma vez que hoje verifica-se uma grande dispersão. Nós temos produtos que são comprados, às vezes, com valores mil vezes maior do que em outras compras, e, através da divulgação do painel de preços, isso vai reduzir a dispersão, vai ter uma redução da dispersão dos preços, o que significa, ao fim e, ao cabo, redução de despesa. Então, aqueles órgãos que compravam mais caro vão começar a comprar mais barato. Mas são dois instrumentos de transparência que nós disponibilizamos recentemente e que vale a pena dar uma olhada. Ministro, eu queria só entender um pouco melhor essa economia dos 70 bilhões em 10 anos, são todas as medidas sobre as carreiras, e aí tem como especificar um pouco melhor quanto seria, por exemplo, só com a mudança dos salários iniciais? Na verdade, os 70 bilhões são especificamente a reestruturação das carreiras, aquela questão que nós vamos criar 30 níveis e o salário inicial a partir de 5 mil reais. Simplesmente, aplicando aquela medida e considerando a taxa normal de reposição e aposentadoria de servidores, e aí, comparando o que esses servidores receberiam pela tabela atual e o que eles receberão pela nova tabela, a gente vai ter uma economia considerável nos próximos anos. É evidente, é simples compreender, o salário inicial a partir dessa reestruturação será menor do que o salário inicial hoje e as pessoas levarão mais tempo para chegar no topo da carreira. Então, você terá aí uma economia ao longo de todo esse tempo, o governo vai estar economizando recursos que serão necessários e muito úteis em outras áreas do governo. Boa tarde, ministro, tudo bom? Boa tarde a todos e a todas. Tem uma pergunta sobre Previdência, o senhor falou que é um dos maiores, é o maior gasto que tem, em seguida vem com o pessoal. Gostaria que o senhor pudesse repercutir o que o senhor falou segunda-feira em São Paulo, que o senhor falou que estamos prestes a não poder pagar a Previdência. Se o senhor pudesse falar, se o senhor mantém isso, se é isso mesmo, quanto tempo o governo estima que não terá dinheiro caso não seja aprovada a reforma da Previdência? Pode falar sobre isso e repercutir isso, por gentileza? Acho que um ponto que é importante frisar, Jefferson, é que o principal objetivo da reforma da Previdência é exatamente garantir a sustentabilidade do sistema. O que significa isso, traduzindo para o português? Significa poder continuar pagando o valor da aposentadoria das pessoas. O maior interessado na reforma da Previdência é o aposentado. O aposentado, aliás, é um incentivo, um apelo que eu faço de que os aposentados busquem se informar sobre a questão da reforma da Previdência, porque há uma grande confusão a respeito da comunicação sobre Previdência e a proposta que o governo apresentou protege totalmente os aposentados, 100%. Não há nenhuma alteração para os aposentados, nem os atuais, nem os que já podem se aposentar porque já adquiriram as condições legais para se aposentar. Portanto, a reforma que foi proposta é uma reforma para proteger os aposentados. E os aposentados, as associações de aposentados, eu acredito que precisam se interar melhor disso e apoiar essa iniciativa porque ela vem em benefício dos aposentados. E é exatamente o oposto do que tem sido divulgado. Então, é nesse sentido que eu chamei a atenção de que a falta da reforma da Previdência significa exatamente o oposto disso. Significa que o sistema se torna insustentável. Para você ter uma ideia, nós estamos gastando 57% da nossa despesa com Previdência. Itália, Alemanha, Japão gastam menos de 30%. Então, sim, um país com uma população que é muito mais jovem, que é o nosso caso, com uma renda que é muito mais baixa, que é o nosso caso, e nós estamos gastando o dobro. É evidente que esse sistema não é sustentável a longo prazo. Se isso vai acontecer dentro de dois anos, três anos, cinco anos, é difícil de prever. Agora, é fato que vários estados e municípios já não estão dando conta de pagar. Não é à toa que está aí o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que não tem mais condição de pagar os aposentados. Então, eu tenho falado muito disso e chamado a atenção e agora tenho buscado chamar a atenção dos aposentados, porque essa reforma é para proteger os aposentados. Ela não é uma reforma para proteger o governo, para proteger quem quer, não, é para proteger o aposentado, o que está e o que vai se aposentar. Então, é muito importante que os aposentados busquem se informar e busquem divulgar as informações corretas sobre Previdência, que são informações graves, de que nós temos um déficit apenas no regime geral, este ano, de 185 bilhões de reais, que esse déficit está aumentando de maneira muito rápida, ele era 50 bilhões de reais em 2013, 2014, ele vai passar de 200 bilhões de reais o ano que vem, e é mais do que isso, o déficit do governo federal, ele é 100% explicado pelo déficit da Previdência. Então, se você pensar que esse ano nós temos 185 bilhões de déficit na Previdência, apenas no regime geral, se você considerar que o regime público tem mais de 75 bilhões de déficit, então, estamos falando de 260 bilhões de déficit. simplesmente na Previdência. E o governo como um todo tem a meta de 159, significa que o conjunto de todas as outras áreas do governo tem um superávit de 100. Portanto, o déficit que nós temos é simplesmente déficit da Previdência. E mais, a Previdência está corroendo o orçamento de uma maneira a comprometer todas as outras áreas. Então, só esse ano, apenas o regime geral, tem uma despesa que aumenta 50 bilhões de reais em relação ao ano passado. Então, isso é mais do que o nosso investimento todo, em toda a infraestrutura. Todo o investimento do governo federal deve fechar o ano em torno de 25, 26 bilhões de reais. Então, são questões que precisam ser melhor elucidadas, esclarecidas para a população, para que, principalmente, os aposentados compreendam que a reforma da Previdência é em seu benefício, é para protegê-lo, é para defender e para garantir que ele vai receber a sua aposentadoria. A falta da reforma traz exatamente o oposto. Então, aqueles que defendem a não-reforma ou que são contra a reforma, na verdade, são contra o aposentado e não o contrário, como tem-se tentado dizer. A reforma não é contra o aposentado, não é contra a aposentadoria, não é para acabar com a aposentadoria, é o contrário. A reforma é para proteger o aposentado, proteger a aposentadoria, para garantir que tenha aposentadoria, que exista previdência no país. O contrário disso é falácia e precisa ser combatido. Boa tarde, ministro, tudo bem? Teve uma declaração ontem que eu queria perguntar para o senhor se procede do secretário de coordenação da PPI, Tassísio Freitas, lá em São Paulo. O governo prevê levantar de 20 a 25 bilhões nesse ano, com privatização e concessão, e mais de 40 bilhões em 2018. É isso mesmo? Obrigado. Acho que você tem que perguntar para o Tassísio. não sei o que o Tassísio falou, não vou comentar. As projeções sobre a arrecadação de concessões e todas as outras receitas, nós divulgaremos quando a gente mandar a proposta de ajuste modificativo do orçamento. Então, até o final do mês, a gente vai poder divulgar com precisão esses números. Acho melhor do que comentar uma declaração que eu te confesso que não havia lido antes. Ministro, eu conversei ontem com o secretário sobre a expectativa ainda sobre o PDV e ele até me falou que seria abaixo de 5 mil pessoas o PDV em si. E eu queria saber se vocês também têm uma expectativa quanto à licença, se há um número, pelo menos de imediato, eu sei que ela não tem um prazo. E também era licença e... e a redução também se tem uma expectativa em números como a gente tem de menos de 5 mil na questão do PDV. E o senhor falou muito da questão da reforma da Previdência, aqui até fala que sem a reforma não é possível alcançar o equilíbrio das contas públicas, que é o mesmo carro-chefe, mas o senhor fala que não são medidas isoladas e não se firmando essa questão da reforma da Previdência. Qual seria uma segunda medida para tentar alcançar, então, todo esse equilíbrio? Bom, não se alcançando a reforma da Previdência, uma segunda medida será a reforma da Previdência, que é inevitável. Não é uma questão filosófica, é uma questão aritmética. É como eu expliquei, se você tem uma conta que dá 260 bilhões de déficit, você não tem como equilibrar isso no restante, e é o que nós estamos enfrentando hoje. então, assim, a reforma da Previdência é inexorável e será realizada no país mais cedo ou mais tarde, e quanto mais cedo, melhor, esse é que é o ponto. Quanto mais cedo, melhor, quanto mais cedo, mais a gente pode fazer, como foi feita essa proposta, que é uma proposta de uma reforma gradual, uma reforma com uma longa transição, uma reforma que não afeta os aposentados, não afeta quem já pode se aposentar, que protege quem ganha o salário mínimo, essa é a reforma que está sendo proposta hoje, porque está no momento que precisa fazer. Quanto mais tempo passar, pior vai ficar, mais dura terá que ser, e a experiência de outros países que tiveram que fazer reformas em situações de dificuldade financeira estão aí para provar. A história de Portugal, da Irlanda, da Itália, da Grécia, é o quê? É cortar o valor do benefício dos aposentados, essas coisas. Então, nós estamos tentando exatamente evitar que isso aconteça e é por isso que nós temos defendido e propugnado pelo avanço da reforma da Previdência. Quanto a essa questão das projeções, Chiba, vocês têm essas projeções individualizadas ou não? Como o ministro já havia falado, é muito difícil essa projeção, porque também a licença, assim como a redução, são medidas que dependem muito do momento econômico e tudo que eu tinha falado para você também. E a gente não tem um histórico disso, então é muito difícil de prever. o que eu posso falar é que, assim, nós temos entre licença e redução de jornada total de 1.184 pessoas hoje. É 1.184 hoje. Agora, não sei como que vai ser a adesão. Principalmente em licença, porque tem um incentivo agora e também na redução também, que antes não tinha esse incentivo. É três anos fixado e pode ser renovado mais três, prorrogado por mais três. a gente está fazendo a conta com o que foi no passado, foi mais ou menos cinco mil. Isso. Só um esclarecimento em relação à licença. De fato, ela é conseguida por três anos, o servidor não pode voltar antes dos três anos, nem por decisão da administração, porque toda a economia que a gente teria é perdida. e ele, se quiser, ele pode renovar por mais três anos, mas nessa hipótese ele não recebe novo incentivo. Desculpa. Mais três, mais três. Isso, exato. Oi, Vera Batista do Correio Brasiliense. Ministro, eu queria saber essa previsão de adesão de cinco mil pessoas para o PDV e de cerca de mil e duzentas pessoas na licença e na redução de jornada, é, assim, uma medida considerada pelo mercado e até pelos servidores muito inócua, que a previsão deles, inclusive, está muito abaixo disso. O resultado para isso não vai, de forma alguma, segundo eles, afetar no orçamento. então, não tendo essa adesão como o governo pretende, o que vai acontecer? Porque a pergunta é se o senhor acha mesmo que vai haver interesse do servidor em largar o serviço público no momento que o país passa pelo desemprego, 13 milhões de desempregados e ainda sem uma perspectiva firme de emprego, porque o emprego que tem aparecido agora são empregos em setores, são empregos sazonais, segundo o Cagede do Ministério do Trabalho. Não são, assim, na indústria, por exemplo, de transformação em setores intensivos em mão de obra. Então, o senhor acha que realmente vai haver alguma adesão a esse PDV nesse ambiente de crise que a gente vive? Bom, como eu disse, é difícil prever, depende da adesão, depende da decisão das pessoas, mas nós estamos dotando o Estado brasileiro de instrumentos que ele não possuía antes. Isso, se for só, é um avanço importante de gestão de pessoas. Não existia a possibilidade antes, agora existe. Em que momento as pessoas vão aderir e quantas vão aderir? não é possível prever. Eu estimo que nós temos mais de 600 mil servidores, 630 mil, 640 mil, é possível que um percentual, ainda que 1% tenha adesão, são 6 mil pessoas. Então, assim, é o que eu tenho falado, as pessoas até invertem a frase, fica estranho, mas assim, não precisa ter uma adesão grande, 1% de adesão são 6 mil pessoas. Então, eu entendo que o momento do mercado de trabalho não é brilhante, mas já há uma melhora significativa. A taxa de desemprego já caiu de 13,7 para 12,8. Há uma geração de empregos formais de mais de 100 mil postos esse ano. E a geração de emprego, ela se dá em todos os setores da economia. Existem contratações em todos os setores. Tem gente sendo contratada em todos os setores. Liquidamente, pode ser que tenha demissões e contratações, mas alguém está sendo contratado, esse alguém pode ser alguém que está no governo. Então, não sou pessimista a esse ponto. O que eu digo sempre é, não precisa ser muito grande a adesão. 1% já é um número muito grande de pessoas. Mas, também, disse isso várias vezes e repito, nós não temos uma meta para isso. Não estamos dizendo que nós vamos fazer 5 mil, 6 mil. 5 mil foi o que aconteceu da outra vez que isso foi feito em um ambiente mais ou menos parecido. O país estava em crise, tinha uma... Exatamente. Então, assim, era uma situação também de crise e 5 mil pessoas aderiram naquela época. Não sei se dessa vez vai ter mais ou menos, mas é a única experiência que nós temos para tomar como exemplo. então... Ministro, Gabriel Valente do Globo. Ministro, eu queria saber quando é que vocês acham que o Congresso consegue votar a reforma da Previdência dado esse cenário turbulento e hoje, hoje, por exemplo, é um belo dia para se falar de turbulência, de tanta coisa que está acontecendo. Como é que o governo ainda vê espaço para votar a reforma da Previdência? Bom, o tempo do Congresso é uma questão do Congresso. Da minha posição, eu não posso fazer nenhuma avaliação nem manifestação a respeito dos tempos do Congresso. Mas, se não me engano, vi declarações do próprio presidente da Câmara dos Deputados falando da possibilidade de votação em outubro. então, eu me fio nas palavras dos próprios congressistas. Mas, de novo, não é uma questão de ter espaço, não ter espaço, não é muito esse o problema. O problema aqui é da necessidade de se fazer isso. O país tem uma necessidade urgente de tratar essa questão. E temos que fazer isso o quanto antes, e o quanto antes fizer, melhor. Tenho insistido muito nessa frase, porque é a mais inteira verdade. Quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser a reforma da Previdência. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a entrevista coletiva com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ele falou sobre o plano de desligamento voluntário, licença incentivada sem remuneração e jornada de trabalho reduzida no funcionalismo público. De acordo com o ministro Diogo Oliveira, as medidas fazem parte dos esforços do governo para reduzir as despesas federais e modernizar a gestão pública. O servidor poderá aderir gradualmente à redução de jornada, à licença incentivada e, finalmente, ao programa de demissões voluntárias. Para o PDV, o prazo de adesão vai até 31 de dezembro. Quem aderir vai receber 1,25 salário por ano trabalhado, além das demais indenizações legais. Podem participar funcionários da administração direta, de empresas estatais federais e também de fundações que já tenham concluído o estágio probatório e não tenham completado os critérios para aposentadoria. Para algumas carreiras específicas, o governo limitou a quantidade de pessoas que podem entrar no PDV a 5% dos servidores. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.